Branquinha desse jeito, leva uns tapas pra rosadinha A filha da puta senta, a filha da puta quica A filha da puta senta, a filha da puta quica A filha da puta xinga, a filha da puta grita Mas vou te confessar, melhor foda da minha vida Vou te confessar, melhor foda da minha vida Fica de quatro e pina a bunda, vai, toma piroca lá dentro Fica de quatro e pina a bunda, vai, toma piroca lá dentro Vai, vem no movimento, vai, vem no movimento Fica de 4, hip na bunda, vai, toma peruca lá dentro Fica de 4, hip na bunda, vai, toma peruca lá dentro Vai, vem no movimento Vai, vem no movimento Vai, vem no movimento Vai, vem no movimento Branquinha desse jeito, levar o sapo vai ficar rosadinha Vitora pega, fica na pega Oi, senta na pega Já que ela falou? Vitora pega, fica na pega Vitora pega, fica na pega A filha da puta senta, a filha da puta quica A filha da puta senta, a filha da puta quica A filha da puta xinga, a filha da puta grita A filha da puta xinga, a filha da puta grita Mas vou te confessar, melhor foda da minha vida Vou te confessar, melhor foda da minha vida Fica de 4, hip na bunda, vai, toma peruca lá dentro Fica de 4, hip na bunda, vai, toma peruca lá dentro Vai, vem no movimento Vai, vem no movimento Fica de 4, hip na bunda, vai, toma peruca lá dentro Fica de 4, hip na bunda, vai, toma piroca lá dentro Vai, vem no movimento Vai, vem no movimento Vai, vem no movimento Vai, vem no movimento E aí DJ Bruno Bravo, tá bravão? Qual que é assim? Fica bravo não, pô Aê funk do momento, sem nem te dizer o quanto tá pesado, pô Tu quebrou a balança, aí não dá, aí não tem jeito 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 Aí não tem jeito